Vamos falar da Vila Flex Colchões! Você sabe que sempre tem uma promoção imperdível da Vila Flex. Colchão solteiro, densidade 20, pérola. O tamanho dele é de 78 por 88, com 12 de altura. A cor marrom, muito bonita a cor, né? Olha só, gente, apenas, apenas 199. De 317,70 por apenas 199. Você aproveita e leva um travesseiro também de muita qualidade pelo preço imbatível de R$ 14,90. Olha só, gente, tudo vai sair R$ 214,90 para você que está assistindo o programa Fira-se Cabe Agora, onde você consegue comprar um colchão de qualidade na marca Pérola, densidade 20, com mais o travesseiro por apenas R$ 214,90. Não tem, né, gente? Não tem. Quem consegue o melhor preço em colchão, travesseiros, é a Vila Flex Colchões. E detalhe, hein? Você compra... Ai, como é que eu vou levar o colchão? Leva o travesseiro, o colchão. A Vila Flex entrega para você na sua casa. Gostou? Então aproveite até o final do estoque, viu? O telefone está na tela para você. Telefone não, perdão, endereço. Eu ia falar o telefone, o endereço está na tela para você. Manuel Conceição, 607, na Vila Resende. Loja 2, na Vila 2 Corridos, 437, no Piracicamirim. As duas lojas com estoque à vontade para você. Aproveite, porque até o final do estoque, você tem essa promoção imbatível, hein? Tanto colchão da cidade 20 solteiro, junto com o travesseiro, por R$ 214,90. É um preço excelente, né? Então aproveite. É Vila Flex Colchões. Vila Flex Colchões.